Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E vamos falar de fenômeno, de loucura, de popularidade, de bater recordes. Estou falando do ator Jean Yaman. Tinha falado sobre ele ontem. Ontem ele acabou de lançar o seu livro, que está em pré-venda no Amazon. Uma biografia que promete, em menos de 24 horas, o livro está nada mais, nada menos, que em primeiro do ranking. Sucesso total. Acho que talvez eles nem imaginavam que chegasse a esse ponto. Todo mundo mega curioso para saber o que o Jean tem a falar. E nesse vídeo a gente vai fazer umas especulações sobre o conteúdo desse livro, que já está gerando algumas polêmicas. E a gente vai conversar juntinho sobre isso. O que será que o ator realmente poderá colocar dentro da sua biografia, assim, gerar grandes problemas. Porque ele também está num momento de ascensão. Então, será que ele vai contar tudo sobre isso, né? E algumas especulações que estão rolando já por aí, eu vou contar nesse vídeo aqui. Mas antes disso, eu vou pedir para você, e é muito rápido, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora, aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora então saber o que anda rolando por aí de pessoas que dizem que sabem sobre o conteúdo desse livro. No Torre 7, eu vi uma matéria que falava que no livro o Jean também vai contar os bastidores das séries que ele participou, algumas coisas curiosas. Eles falaram especificamente da série Amor Teimoso, que é uma das traduções da série. E essa série, especificamente, eu não assisti toda. Eu assisti o início, estava achando super legal. Mas aí eu soube que ela foi cancelada e que não ia ter um final. Aí eu disse, ah, eu não vou, né? Me entregar a série e depois ficar super mega frustrada, porque essa série não tem fim. É uma série que realmente os protagonistas ali tiveram uma química também muito boa. É uma série um pouquinho mais quente. O Jean está bem atraente nessa série. Mas eu digo para vocês que no roteiro tinha umas coisas que eu achei meio problemática, assim, de se pensar. Nada a ver com os atores, tá? Se davam super bem na série, né? O Jean estava muito bem com essa atriz. Não foi com ela que ele teve problema. Eu digo dentro do roteiro, porque a forma como foi escrita a série, que era essa ideia realmente de se tornar uma série, né? Um pouquinho mais quente, digamos assim. Mas, por um lado, o Jean representava o chefe, né? Dessa personagem. E, às vezes, ele passava total dos limites. E ficava bem claro para mim, assistindo assim, distanciada, que era um assédio, né? Então, se ela não tivesse afim, né? Bastante problemático tudo isso. E tinha momentos que ele simplesmente a encurralava, né? Num ambiente bem pequeno. Não sei se vocês assistiram alguns episódios. Mas é uma série bem divertida. Mas tem essas questões que eu assistindo, eu fiquei, nossa, né? Tentando pensar numa outra circunstância, né? E o Jean atuou muito bem. É uma série que teve sucesso fora, para variar. Mas dentro da Turquia, nem tanto. Então, para algumas pessoas foi decepcionante. Estavam gostando da série. Os dois tinham uma química muito forte, né? E por isso que eu acho que muitas pessoas até não percebiam isso. Porque, realmente, eles tiveram uma conexão muito boa. Os dois atores, né? É uma comédiazinha romântica, né? De repelir, mas tem uma atração muito forte. E nesse site falaram que vai contar um pouquinho sobre os bastidores dessa série. E agora, uma outra questão que está todo mundo curioso. O site Torre 7 também tocou nesse assunto. Que é a questão dos relacionamentos do Jean. Ele falou que ia falar sobre as suas relações amorosas. Mas aí vai a pergunta. Vamos pensar juntos aqui. Será que Jean pode contar realmente sobre tudo relacionado a outra pessoa? Eu acho que provavelmente sim. Eu acho que ele vai falar de Dileta. Esse site diz que ele vai falar dela. Muitas pessoas até interessantes aqui no YouTube, no Instagram, nem gostariam que ele tocasse no nome dela. Tem gente que realmente não gosta dela. E outras ainda estão super mega curiosas para ouvir o ator, né? Como foi essa experiência. Mas agora, gente, esse site também falou que Jean poderia falar da Demet Özdemir. E eu achei isso mega perigoso. Lembrando, né? De acontecimentos passados. Quando ele só citou ela. E deu vários problemas lá dentro da Turquia, até. Então, como isso é uma coisa delicada, né? E que poderia ser, como eu falei, muito perigoso para ele. Se ele for falar, ele vai ter que ter muito cuidado sobre essa relação. Lembrando que essa relação, como colegas. Porque eles nunca oficializaram, né? Ou confirmaram que tiveram juntos. A gente tem as nossas suposições. Porque aquela química era muito explosiva. Mas os dois nunca falaram sobre esse assunto. Então, acho que seria extremamente perigoso para o Jean, através de uma biografia, né? Revelar coisas a mais entre a Demet. Então, eu acho que ele não vai se aprofundar tanto numa relação que fosse amorosa. Talvez mais sobre a companhia, sobre o set da série, né? Que tinha outros atores também. Porque, como eu falei, seria muito, muito polêmico. E o Jean está num ótimo momento de carreira, né? De ascensão. O livro está já vendendo muito na pré-venda. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as coisas, às vezes, né? Dá um reverso, assim. E a vida, né? Vira de cabeça para baixo. Então, ele já teve esses momentos complicados. Então, eu espero que ele não se arrisque até a colocar coisas que poderiam ser até prejudiciais para a imagem dele, né? Para esse processo que ele está tão legal, profissional. Mas, as pessoas já especulam, como eu falei, que ele também vai falar sobre a Demet. Não sei. Será que vai ter bomba nesse livro, né? Realmente uma grande polêmica. A gente vai saber já sobre tudo lá pelo dia 30. Porque as pessoas, com certeza, vão devorar esse livro. Querem muito saber mais detalhes, né? Sobre a biografia do Jean. Espero também, por um lado, né? Que ele consiga ter cuidado com o que ele vai falar. Mas, que ele também revele alguma coisa. Que não seja um livro, né? Muito morninho ali. Porque está gerando toda essa curiosidade. Especulação do público. Então, que pelo menos ele possa revelar outras coisas sobre ele mesmo. Que a gente desconhece. Algo que eu acho interessante. Mas, também, não sei se ele poderia falar. E sobre o conflito que ele teve quando precisou sair da Turquia. Como foi difícil, né? Dessa volta por cima. A gente não sabe muito bem como estava a cabeça dele. Lembra que ele viajou até aqui para o Brasil. Então, muitas coisas aconteceram. Que eu acho que era interessante de a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Jean. Não o Jean Yamaha, como se diz, estrela, né? Ele vai falar também sobre a sua família, né? Alguns problemas financeiros que a família sofreu. Vocês sabem que os pais dele são separados. Então, ele vai falar sobre isso. A gente já sabe. Então, eu acredito que de forma mais aprofundada. E para quem não viu o vídeo que eu fiz anteriormente, tá? Eu vou deixar já aqui na tela final e no card. Que é um vídeo que eu falo sobre a sinopse do livro. Mostra a capa do livro, mais ou menos. Como está sendo vendida no Amazon. Então, é bem interessante de conhecer um pouco mais sobre esse livro. E o que o livro também já promete pela sinopse, tá? Então, é legal de assistir quem não assistiu ainda. Então, é isso, pessoal. Trocando com vocês uma ideia. Porque eu confesso para vocês que eu estou bem curiosa. Quero saber de vocês o que vocês acham. Sobre o que terá realmente nesse conteúdo. Será que Jean poderá ir além? Ou ele vai ter que usar toda a sua criatividade, né? Para deixar a gente entusiasmado com a história dele, né? Com fotos inéditas, como eu falei, que vai ter. O que será que realmente tem dentro desse conteúdo? Porque ele tem muita coisa interessante para contar de carreira, né? De viagem. Mas, como eu falei, esse lado amoroso aí. E, principalmente, essa questão, né? De Demetrius Demir. A forma como os fãs enxergam os dois. Ele também pode acalmar um pouco essa história. Contando realmente a sua versão, né? Porque muitas pessoas também esperam e querem revê-los novamente. Trabalhando juntos. Como amigos. Independente da situação, né? Então, isso era importante ser de alguma forma harmonizado, né? Porque, na verdade, as pessoas criaram toda essa tensão. E eu acho que ambos têm muito cuidado, né? Até, às vezes, para não decepcionar os fãs para tratar desse assunto. Mas, vamos ver o que vai rolar. O que o Jean vai nos contar, né? Ele promete mostrar, como eu falei, várias facetas dele. E mostrar toda a sua sensibilidade. Vamos ver, então. Dia 30. Então, é isso, pessoal. Um vídeo batendo aquele papo com vocês. De gente como a gente. Falando também para vocês as minhas sensações que eu vou tendo. Lendo essas matérias, né? As minhas expectativas sobre o livro. Compartilhando tudinho sempre aqui no canal. Um beijo. E a gente se vê em breve, hein? Fui! Fui!